Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque de fato nós estamos vivenciando aqui no nosso país novos tempos. Quantos comentários eu tenho lido aqui no nosso portal de pessoas que têm dito, têm feito relato aqui de que estão acordando melhor, estão dormindo melhor, estão se relacionando de uma forma melhor com as outras pessoas, enfim. Estão preocupadas com outras questões reais e não outras que atordoavam a gente e que estavam muito distantes do nosso alcance, ainda de a gente fazer alguma coisa. Me refiro especificamente a algumas situações que a gente experimenta no cotidiano, por exemplo, alguém faz uma malcriação com você, a gente causa um prejuízo, isso às vezes estraga seu dia, estraga sua semana, enfim. Agora, o que significa um presidente da República que atua concretamente sobre a nossa realidade, sobre a realidade das pessoas que estão ao nosso redor, fazendo mal todos os dias, às vezes fazendo vários males no mesmo dia. Evidentemente, o nosso estado de espírito fica minado, a gente fica assim, meu Deus, como é que alguém faz uma coisa dessa e ainda está solto? Como é que alguém não está sendo responsabilizado? Por que a justiça não chega até essa pessoa? Pois bem, a partir do dia 30 nós conseguimos derrotar essa gente e colocá-los agora num novo horizonte também, onde como pessoas normais vão ter que responder sobre os crimes que praticaram. É sempre muito importante salientar que eu e você somos sobreviventes. E isso já é uma coisa muito importante, porque nós escapamos dessa gente que não estava ligando para a nossa saúde. Se eu estaria vivo, se você estaria vivo, enfim, como é que seria o bem-estar das pessoas como eu e você num país que, conduzido nas mãos dessas pessoas, estava muito mais voltado aos seus interesses particulares do que os interesses do povo brasileiro. Então, agora a gente está vivendo um novo momento e a gente vai discutir, e a gente vai voltar a raciocinar sobre as situações concretas. Lógico que essas pessoas que foram removidas, foram atiradas para o lixo da história, elas vão querer voltar. Mas a gente vai ter que estabelecer uma série de comportamentos e precauções para que eles não reapareçam. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, por que o presidente ainda anda sumido, o que será que está rodando naquela cabecinha dele, enfim. Mas, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. Esse protocolo, gente, é sempre muito importante todos os canais fazerem para lembrar a pessoa que, se ela não está inscrita ainda, para ela se inscrever. Enfim, se gostar também, participe dos nossos chats, que eu abro todos os dias aqui entre as 5h e 5h30. E também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais ainda engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, é impressionante como é que o noticiário mudou. Você deve estar percebendo algumas mudanças, né? Porque não se discute mais insanidades do presidente da República. Você não vê as pessoas ao seu redor falando das insanidades do dia. Você não está recebendo pelos WhatsApps maluquices, agressões, alucinações, enfim. Então, a gente começa a entrar num período de desintoxicação dessa gente. Mas eles vão continuar ainda a dar algum trabalho, porque os interesses que essas pessoas acabam se conectando são interesses de grandes grupos econômicos, que não vão dormir diante do governo que vai tomar posse a partir do dia 1º de janeiro. Então, essas pessoas podem ser, de alguma forma, ferramentas, instrumentos para tirarem a governabilidade, para criarem problemas. Mas a gente vai ficar atento aqui. A gente vai desmascarando todas elas na medida que elas forem reaparecendo do lixo da história para onde elas foram atiradas. Pois bem. Aí eu estava lendo os noticiários desse final de semana nos jornais impressos. Aí me deparei aqui com a coluna do Ascânio Selemi, né? Coluna dele, todo sábado ele publica aqui com uma série de artigos. Ele é muito bem informado, muito bem articulado. E aí ele tem vários temas aqui que ele vai se reportando, sobretudo as perspectivas do próximo governo, do governo que vai tomar posse em janeiro, o governo do presidente Lula. E aí vai falando de vários pontos. Aí no final, é muito engraçado, porque ele tem apenas essa partezinha aqui. Deixa eu colocar para vocês, se dá para ver aqui. Bom, ele coloca aqui o título é Adeus, né? Se você congelar, você vai ver depois. E aí ele escreve, Mas Ascânio, você vai terminar a coluna sem nenhuma linha sobre Bolsonaro? Ele responde, ele fez essa pergunta para ele mesmo, né? Não, nenhuma. Ele já não tem mais qualquer importância. Bolsonaro nunca mais. Então, é o que está acontecendo. A fila está andando. E aí eu fui dar uma olhada no canal, na página do tweet do presidente da república. A última publicação que tem é essa aqui ainda. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Olha, no mundo das trevas aí, das trevas, o senhor deve estar ainda muito assoberbado, né? Porque no mundo aqui dos humanos, o senhor perdeu a eleição e o senhor vai ficar agora no sereno durante um bom tempo sem imunidade, né? Mas aí eu estava dando uma olhada aqui em pessoas que publicam, né? Algumas coisas na página do presidente. Eu achei isso aqui muito engraçado, da Nara Lilo. A Deus acima de tudo. Pois bem, é um lema aí readaptado, né? Da figura que vai ficar agora num outro plano. Pois bem. E aí vendo aqui as pautas desse final de semana, a gente vê algumas distorções que eu comentei no nosso programa anterior, nosso encontro anterior. Aqui o editorial do Jornalão, né? Do Globo. Fazendo um comentário aqui sobre... Nota que as Forças Armadas emitiram. Forças Armadas revelam sensatez e nota conjunta. Exército, Marinha e Aeronáutica demonstram compromisso com a democracia e a harmonia social. Eles não têm que demonstrar nada. Gente, os militares, eles são servidores públicos. Com a diferença que usam armas e tem armas, né? E tem ali uma série de códigos, de posturas específicas das forças. Mas eles estão ali para servirem à sociedade, servirem ao Brasil. Eles não são reitores de absolutamente nada. Eles não têm vida própria. As Forças Armadas, no mundo inteiro, estão ali para proteger os seus países, a sua nação, o seu território, a sua soberania. Enfim, se meter em política, em futrica, em questões jurídicas, isso é uma coisa absolutamente inconstitucional. Não existe base para esses militares estarem fazendo isso. E a gente, com as ditaduras que a gente viu na América Latina e, sobretudo, no Brasil, muita gente tem um temor excessivo em relação aos militares. Os militares, eles precisam tomar um chá de civilização, esses que estão ainda fora da caixinha, né? Para compreenderem que eles não estão num patamar superior a ninguém. E, infelizmente, com o bolsonarismo, esse tipo de distorção foi fomentada, né? Então, eles acabam achando até que estão num patamar superior, que eles podem dar regras para nós, que somos cidadãos e que pagamos a remuneração que eles recebem regiamente, todo final de mês, num país miserável, num país com grandes desigualdades sociais. Então, está errado, não tem que falar nada. O próximo governo, certamente, não vai dar essa possibilidade desse tipo de distorção. E as suas armadas vão ter que passar, de fato, por algumas questões de reavaliação, nos seus currículos, nas suas academias. Isso vai precisar ser enfrentado para que as suas armadas no nosso país sirvam à nossa nação como as forças armadas de nações civilizadas servem a seus povos. Então, é uma coisa absolutamente absurda ter uma nota. E olha que coisa interessante. Enquanto o Globo passou despercebido por isso, achando natural os militares fazerem nota, o Estadão colocou uma posição em sentido contrário que eu comentei com vocês mais cedo, né? Uma nota que não deveria existir. Não cabe às suas armadas opinar sobre temas civis, muito menos criticar excesso dos poderes constitucionais. Perfeito, perfeito. Pois bem. Aqui, outra página aqui falando do assunto, né? Comentando o assunto também. Generais consideram nota desassociada do governo. PT chama de politização. O que eles estão dizendo? Olha, a nota das suas armadas, ela não é tão complicada assim, porque ela não foi assinada pelo ministro da Defesa, que é um político, né? Ele é um ministro do Bolsonaro. Nós não, nós fizemos a nota e ninguém assinou do Poder Executivo essa nota. Bom, mas essa nota não tinha nem que existir. Não tinha que ter esse tipo de consideração. É como se fosse um recado para a sociedade, que não tem que ter recado de nenhum daquele. É como se o empregado da sua casa, a empregada da sua empresa, do seu restaurante, do seu bar, enfim, fizesse nota para você, querendo te dar regra, te dando orientação, te dando palpite sem você ter pedido, né? É uma coisa totalmente fora do senso, né? E aí, entrando agora em outras áreas da área política, o editorial da Folha de São Paulo já começa a botar as manguinhas para fora, né? Porque, enfim, eles criticavam muito o Bolsonaro, mas eles estavam felizes lá com a política econômica do Paulo Guedes. Bom começo. Ao ignorar que responsabilidade fiscal é social, Lula já compromete a confiança em seu governo. Vem cá. Desde quando o Lula está dizendo que não vai ter responsabilidade fiscal? Os grupos mais à esquerda querem que a responsabilidade fiscal vá para o raio que o parta, porque o povo está passando fome, o Brasil precisa se desenvolver, precisa de investimento. O Estado precisa investir maciçamente para tirar o Brasil desse atraso, investir maciçamente em educação, sobretudo, né? Então, ficar com essas réguas, né? Ah, não, mas está se gastando muito em saúde, educação, né? Gastando muito no povo. Por que não criticam o que se gasta com pagamento de juros? A gente nunca vê nenhum editorial falando disso. Eles não acham imoral gastar quase metade do orçamento do nosso país para pagar para banqueiro um dinheiro que a gente não vê de volta e cada vez mais vai só abrindo buraco aqui no nosso país. E a gente vai vendo esse tipo de realidade aqui, na parte econômica, que a gente vê isso aqui. Lucro dos grandes bancos cresce 8% e vai a R$ 24,8 bilhões só no terceiro trimestre. Está bom para vocês? Bom, para a Folha de São Paulo, para os banqueiros, isso está ótimo. Mas uma coisa que está incomodando muito a Folha e que está sendo muito interessante a gente ressaltar é que agora a fala do ex-presidente Lula entrou no debate político. Isso é um troço perigoso para quem está querendo ocultar essas realidades da maioria do povo brasileiro. O povo brasileiro nunca tem a percepção que ele precisa estar dentro do orçamento, que existe um orçamento e que esse orçamento agora está sendo exposto politicamente pelo presidente da República com a prioridade agora que ele terá também voltada para o lado social e isso vai atrair muitos debates, muitas discussões. E olha só que interessante. O presidente do Banco Central, que é um banqueiro, disse o seguinte. Vamos acompanhar essa leitura aqui. Olha que interessante, né, gente? Nós estamos discutindo política, estamos discutindo economia, não estamos discutindo insanidades, né? O Brasil vira comunista, vai se perder a liberdade, marxismo cultural. Aliás, eu vou convidar o bem-vindo Sequeira para a gente fazer aqui uma análise de como o Bolsonaro poderia fazer uma oposição ao governo Lula, sempre sob pautas abstratas, né? Seria um negócio muito interessante. Então, eu já mandei o convite para ele, aguardei que tenho certeza que ele vai aceitar aqui o desafio para a gente discutir isso aí, tá bom? Bom, e aí o Roberto Campos Neto, ele está dizendo, é preciso ter um olho para o social e também para o fiscal, diz Campos Neto. Para o presidente do Itaú, alta excessiva de gastos pode pressionar a inflação, mas ele também já está incluindo o social no orçamento. Então, quando a gente tem banqueiro sendo arrastado para esse tipo de preocupação, porque eles nunca foram, né, gente? Eles são herdeiros ainda de uma mentalidade escravocrata. E você não vai ver o dono do engenho, o senhor de engenho, preocupado com a saúde do escravo, se ele está tendo lazer, se ele está tendo educação, se ele está vivendo em um lugar insalubre ou não, não. Eles só pensam na produtividade dessas figuras, dessas pessoas, né? Desses escravizados. É o que está acontecendo e que sempre aconteceu nos dias de hoje. Então, quando alguém chama atenção e fala assim, opa, espera aí, os escravos não podem ser tratados assim. Aliás, os escravos não são nem para existirem na condição de escravos. Vão começar a pensar direito nessa história aí. Então, quando a gente tem isso sendo despertado para uma discussão, gente, isso não é pouca coisa. Isso é um fato muito importante, é um fato político muito importante. Isso vai fazer com que a gente possa discutir essas situações. Que a gente possa ver o que é possível transformar. Ver o que é possível mudar numa sociedade tão injusta como a sociedade brasileira. Isso já é um bom sinal. Essas preocupações dos jornalões com as falas do presidente Lula, que vai tomar posse em janeiro, já fomentarão muitos debates e nós estaremos aqui. E vai ficar a grande interrogação, né? Que tipo de oposição poderá Bolsonaro e seus seguidores fazerem a um governo que não vai mexer com família, não vai fazer nada em relação ao comunismo, não vai pintar nossa bandeira de vermelho, não vai tocar nossa liberdade, enfim. Essa gente vai ficar falando sozinha no meio do deserto. Tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.